Fala comigo meu povo, hoje nós faremos uma receita muito especial, comeremos vocês, não, polvo, comeremos polvo, olha aqui, que peco mais top, tentaculitos de polvo, vocês não é fã de frutos do mar, eu gosto demais da conta, mas essa receita de hoje especialmente é atendendo um pedido muito bacana, senhor Marão, meu pai me ligou, eu estava na loja agropecuária umas 8 horas da manhã comprando umas rações para os cachorros, meu pai me ligou, acho que foi a primeira vez que meu pai me ligou depois da cirurgia, ele mesmo, pegou o telefone e falou, eu vi na loja que vocês tem polvo lá agora para poder vender, e eu estou com vontade de comer, falei Marão, vou fazer uma receita top para você, e vou aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês, que vocês vão ver o tanto que é fácil, acompanha esse vídeo aí comigo. Então, obviamente, nós temos vários ingredientes na nossa receitazinha top aqui, eu vou fazer um arroz de polvo, e nós precisamos de polvo, nós temos tentáculos de polvo, olha o tanto que eles são tops, pelo menos o nosso aqui que nós vendemos, que embalagem zona bonita, e é muito barato, a gente vende aqui por R$ 39,90 o quilo, muito barato, o pessoal até assustou com o valor. Filma aqui, está ele aqui, descongeladito, nós vamos começar dando um banho de salmoura no nosso polvo, ele está descongelado aqui, eu vou colocar água nele, sal grosso e massagear, vamos ali. Então, o nosso polvo, você vai colocar sal grosso a gosto, sem medo, para relembrar as origens dele, né? Olha, e dá uma espremida nele, deixe o sal grosso, para ele relembrar os tempos de mar, vai sair nadando, colocar um pouquinho de água, e deixar descansando por 10 minutinhos na geladeira. Enquanto o nosso polvo está descansando, vamos filmar aqui de perto, vou falar para vocês todos os ingredientes que nós vamos utilizar, e depois mostro na utilização passo a passo. Para temperos, nós vamos precisar de tomilho, alecrim e louro, pode ser assim desidratado, ou pode ser fresco, que não faz diferença. Nós vamos precisar de pimenta, aqui eu vou utilizar pimenta bode e pimenta de cheiro, um pouquinho de extrato de tomate, azeitona, o ideal é que seja azeitona preta, mas eu tinha essa daqui, não estava com preguiça de ir no supermercado, alho, eu vou utilizar esse alho descascado aqui, que é mais prático, azeite, arroz, pode ser um arroz comum, aqui nós vamos utilizar um arroz arbóreo, porque ele estava na minha casa parada, não sei quanto tempo, estou comendo até de estar vencendo, vamos usar antes que vença. Legumes, nós vamos precisar essencialmente de cebola, e se tiver, cebola roxa. Limão, tomate, se não tiver, não vai fazer muita diferença, cenoura, igualmente, se não tiver, não faz diferença, o polvo, que eu já mostrei aos senhores, manteiga de leite, tem que ser manteiga de leite cabeça de touro, não pode ser outra, se na receita não dá certo, e cream cheese, porque nós é bom mineiro, na receita não vai cream cheese, mas, nós como bom mineiro, não vai comer ser um pouquinho de queijo, uma couvezinha, para poder dar uma finalização, cheiro verde, uma badem-badem de cristal, agradecer o nosso patrocínio da Ambev, na badem-badem, primeiro você comece o seguinte, você destramela a cerveja e vai bebendo, enquanto prepara, badem-badem não é para receita, é para o seu bem-estar, você fazer uma comida de qualidade, você tem que estar disposto e preparado, nós vamos precisar também de vinho tinto, e cachaça mineira, mas na hora que eu for colocando, eu vou falar as quantidades, e na descrição também vai ter tudo isso, bora para o preparo, nós vamos começar picando esses legumes, utilizaremos essa faca d'ávila, tapíssima, nossos parceiros d'ávila, sempre presente em todos os nossos vídeos, gosto demais desses caras, são gente boa, nós vamos começar aqui, com a cebola, você vai cortar ela grosseiramente mesmo, não precisamos, picar muito pequenininho, vou tirar só a primeira pelinha dela aqui, pode cortar a cebola assim, só em quatro mesmo, que está de boa, duas cebolas utilizaremos para isso, picar o nosso cheiro verde, também não precisa, ficar muito pequenininho, agora vocês vão entender, porque essa primeira parte da nossa receita, não demanda, muitos cuidados com, picar um alimento pequeno demais, e a cenoura, da mesma forma, fica em rodelas mesmo, não muito finas, vamos tomar mais um golinho aqui, porque, que calor, agora vamos lá para a cozinha, vamos lá, o nosso polvo, depois do descanso e do banho de sal, vamos dar agora, um banho de água normal nele, usei um escorredor de macarrão, para ficar mais fácil para vocês, enxago bem, tira todo o excesso de sal, olha que polvão bonito, na primeira parte, nós vamos utilizar uma panelona de pressão, coloca um fiozão bom de azeite, as nossas duas cebolas, alho, nós vamos colocar aproximadamente, uns 10 dentes de alho, bem generoso, inteiro mesmo, o dente de alho, sem picar nem nada, o polvo, depois que você colocar, você deixa dar só, uma pequenininha, uma pequena fritada, a gente tem a cebola, para dar uma douradinha, o fruto do mar é muito legal, ele dá uma esquentadinha, a cor rosada, que já vai pegando, agora nós vamos colocar, 5 pimentas de cheiro, inteira, sem picar nem nada, o cheiro verde, tomilho, coloque, uma pitada generosa, alecrim, e louro, eu não sei se vocês, tem o mesmo problema que eu, mas eu tenho, um problema sério com tempero, eu gosto mais, adoro esse cheiro, então, nossa, pena que eu não consigo, compartilhar com os senhores, o cheiro, pensa, o negócio está, extremamente cheiroso, para finalizar, as nossas 5 cenouras picadas, e agora, só colocar água, e deixar, dar pressão na panela, o nosso polvo, vai tomando, uma pressãozinha, nós vamos deixar ele, na panela de pressão, 10 minutos, depois, obviamente, que der pressão, vamos preparar o restante, dos ingredientes aqui, que nós vamos precisar, o nosso tomate, vou cortar ele agora sim, nós vamos cortar tudo, pequenininho, cebolinha roxa, vamos utilizar duas cebolas roxas, bem cortadinha também, dois limões, provavelmente, vocês não terão uma máquina, top de espremer limão, mais você pode espremer você mesmo, seu próprio limão, só toma cuidado, para não deixar semente, os ingredientes, todos preparados, só esperando o nosso povo, acabar de ferver, vamos interromper esse vídeo, por uma surpresa, muito legal, hoje é aniversário do Thales, ele não veio trabalhar, faltou, eu liguei para ele, falando que eu estava muito bravo, que era para ele vir aqui na loja, agora, e ele está cagando de medo, mas está chegando aí, acompanhe para nós vamos arrumar com ele, Parabéns A sua querida Muita felicidade Muitos anos De ficar Viva 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 Pega a sua foto Não se sopra a velhinha Eu falei assim Você vai ser demitido A primeira vez teve uma aula Chegou a polícia lá Meu Deus Faz um pedido aí Faz um pedido aí Quem sabe a galera não te põe pra fora de casa Nunca mais Agora corta o bolo Ajuda ele aí Léo Pra ele cortar o bolo Pra ele dar pra nós E eu falei pra Luiz Você vai esperar ele no banheiro lá na loja agora Agora ele vai pra te chutar Já peguei dois Que o público é feliz Já peguei dois É Delicação Tem que servir o primeiro pedaço pra alguém Thales Tem que servir o primeiro pedaço pra alguém Thales Bom Vamos lá ver se o nosso polvo já tá no jeito Olha o nosso sopão de polvo maravilhoso E ele tá macio Isso que é importante Vamos tirar só o polvo daqui e colocar no escorredor Olha o que ficou bonito E o que tá cheiroso Dá pra comer desse jeito Bom Agora pica Pica pro Victor Vocês não precisam de picar muito pequenininho não Estamos utilizando o garfo da Dávila né Porque nós é fresco né Pra mostrar pra vocês que é um conjunto É uma faca e não um garfo É uma lepica É uma lepica Agora sim vamos lá pra parte final do nosso vídeo Só preparar o nosso arroz Tá bom Para começar a nossa manteiguinha Cabeça de touro Melhor do Brasil Só essa embalagem diferenciada Já vale um trem né Que trem chique Manteigona bruta bonita Uma porção generosa de manteiga de leite Uma dica legal sempre que vocês estiveram usando manteiga de leite Coloca um fiozinho de azeite Pra não deixar a manteiga queimar Cebola Nossas duas cebolas coxa bem picadinha Pimentinha Uma pimenta bode Três pimentas bode Uma pimentinha de cheiro Pimenta Calabresa amassadinha Restante daquele alho Umas dez cabecinhas de alho também Umas dez cabecinhas de alho também Deixar uma cebola dar uma douradinha Tira a panela do fogo Pega a cachaça Um copo Panay belé Cachacinha do caçador E um tanto Pra temperar a boia Cachacinha do caçador Deixa flamar Pra queimar o álcool Afinal de contas queremos só o gostinho Mas não queremos ficar bêbados com comida Cachacinha do caçador Agora vamos colocar vinho Um copão bem generoso Vamos pôr tudo Pra deixar o restinho pra nós terminar de provar Pra terminar de ser receio Ainda vai estar bibim bibim Um pouquinho de sal a gosto Um pouquinho de sal a gosto Ficou muito? Será? Ó, deixamos o vinho reduzir bastante Ó, tá vendo? Agora vamos pôr um tomatinho Pra dar mais um caldinho Cheiro verde As notas azeitônica Como eu disse, ficaria melhor que os pretos Ainda não está muito a fim de experimentar O nosso extrato de tomate Pra dar uma corzinha O suco do nosso limãozinho O nosso arroz Como eu disse, estou utilizando arroz arbóreo Mas os senhores podem utilizar arroz normal Um pouquinho mais de meio quilo Vamos utilizar aqui Agora nós vamos utilizar aquele caldo Aquele caldo com legumes Tanto que ele está bonito Nós vamos pegar só o caldo E é com ele que nós vamos Acabar de chegar o nosso arroz Você vai colocando água Pra não deixar queimar Com moderação Tá bom? Mexendo sempre Vocês vão ver que o fundo Vai querer sempre dar uma grudadinha Isso é bom, não tem problema Vai mexendo Vai começando a querer grudar no fundo Cuidado pra não deixar grudar E a medida que vai quase secando Você vai lá Pega mais um caldeirão de água Ó Ó, pra finalizar né O nosso arroz acabando de secar Lembrando que esse tipo de arroz É sempre um arroz um pouco mais al dente Não é coisado, não é desmanchado demais Vamos jogar a couve aqui por cima Uma couvezinha por cima Só pra dar uma enfeitada Um fio de azeite Pra dar um temperinho na couve Um pouquinho de sal Uma pitadinha de sal E pra finalizar Uma pimenta biquinho Só pra dar um colorido É isso aí moçadinha bruta Pra finalizar o nosso vídeo Olha quem tá aqui comigo Oi Deguinhas Eu sou o Degão E você é o Deguinhas, tá? Tô com o Boranha do Degas Pra mostrar pra vocês Que além de bruto na caçada Mas é bruto nas receitas também Olha como é que ficou Nosso arroz de polvo Que receitazinha incrível Prática Muito deliciosa E agora Eu não vou experimentar Porque nós vamos finalizar esse vídeo Lá na casa de quem? Da vovó Da vovó Edna Mário E do vovó Mário Que eles pediram especialmente Esse prato Eu fiz com muito carinho Eu particularmente Vou levar esses camarãozinhos Recheados com bacon Que a gente faz aqui na loja Em forma de espetinho E vou fazer eles Pra acompanhar o prato Mas o prato Não necessita acompanhamento Esse arroz de polvo Por si só Já é uma excelente Refeição E muito saborosa Olha só Eu não canso de filmar esse pratão bruto Olha só O nosso camarãozinho também Colocamos ele aqui Hummm Camarãozinho E um coraçãozinho Temos todos os gostos Olha o que tá ficando bonito esse trem Eu coloquei um pouquinho no fogo aqui Porque nós ficamos muito tempo enrolando E aí nós vamos tomar uma petra Pra mostrar né Beber de tudo mesmo Já tomou ambada Já tomou pinga Já tomou vinho Agora vai uma petra E se brincar daqui a pouco nós vamos misturar o trem Olha que trem bonito o arroz Olha o pratinho do Mário José Tem coração e camarão Olha o meu prato E aí Mário José Tá gostando do seu papá? É Muito bom? É Por que? A gente tem que ter convidado para ele Cadê o caranguejo? Caranguejo? Não é caranguejo Não é polvo Tá misturado no arroz O polvinho tá misturado no arroz É um arroz de polvo Que trem mais chique Eu sou um fera na cozinha mesmo E os meus camarãozinho E pra acompanhar esse trem Não vai tomar uma cristal agora Porque só tinha uma petra Sem duas cristal e uma rainha Não é de tudo misturado mesmo Suspeito Eu adorei Achei bom mas é bom com força Mas é a opinião que mais importa Marão conta pra mim Marão Tá gostoso? Não é massa Tá com a cara boa mamãe? Tá maravilhoso meu filho Parabéns Já experimentou? Não experimentou ainda não Ainda não Marão tá gostoso? Hummm Matou as lombrigas? É até manjar dos deuses Não é possível Ficou bom mas é bom? Maravilhoso Parabéns Porque Deus abençoe Hummm E o couro agora sim Marão Chegamos ao fim do vídeo Gostou? Bom demais Só não posso comer mais Porque Já comeu três vezes? É Depois não dorme hein gente Barriga muito cheia É pobre Matou a vontade? Era isso mesmo que você queria? Matou a vontade Eu nunca imaginava que ia ser tão gostoso Ah Mas eu tô mesmo puxando só Eu vou finalizar meu vídeo aqui Vai fazer um brinde Tchim Tchim Agora é de Heinrich Saúde pra você e pra mim Marão E vamos caçar amanhã se Deus quiser Vamo que vamo Vamo que vamo Tchim 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 Tch